Vamos conversar com o Fiorello, Fiorello, o coração quase não aguenta, esse campeonato é muita emoção e o Resch na final de novo. É, a família Rec já vem anos se destacando, né Silvio, não só aqui em Rio do Oeste como Rio do Campo, Salete, Santa Terezinha, né, ficaram os campeão muitas vezes, né. Então, a família Ferrari jogou muito bem, joguinho disputado, né, jogo na quadra de um a um, levemos mais sorte nos pênaltis, pênaltis é sorte. E a gente convida o pessoal para amanhã de noite vir prestigiar, né, junto também a Rádio 87.5, né, de Rio do Oeste, bem localizada, bem ouvida aqui pelo pessoal. Então, a gente convida a galera para vir ali, né, torcemos que a família Rec fica campeão, mas vamos respeitar a família Silva, que joga muito futebol, né, Silva. Vou falar com o Cleito, Cleito, que segredo é esse? Família Rec de novo na final, com muita raça envolvendo torcida, família e vocês para mais uma final aí. É, isso aí, nossa família, como sempre, está bem unida. Quando a gente entra no torneio, a gente entra pensando sempre em chegar e é quatro anos seguidos que a gente chega na semifinal. Então, é muito importante, o jogo foi difícil. Eu queria já aqui aproveitar, convidar a família Rec toda, amigo e parente, quem é conhecido, quem se agrada de ver a nossa família jogar, que venha amanhã para prestigiar essa final, que a gente vai com força em busca do título. Ô Cleito, e o respeito que vocês têm entre os atletas aí, a gente está vendo esse campeonato com poucas expulsões, cartão amarelo, e o respeito da família com família e atleta com atleta, né? Mas tem que ser assim, né, Silvinho, porque ninguém sai de casa pensando em machucar ninguém, todo mundo quer voltar para casa, tem sua família, tem seu serviço. Então, aqui é um divertimento, além de ser um campeonato, mas é um divertimento, onde a gente vem, faz amizade, encontra os velhos amigos do futebol, e a gente não quer sair para machucar ninguém, não. Décimo primeiro torneio de futsal entre famílias de Rio do Oeste, realização CME e Prefeitura Municipal. A TV Rio Net, agradece os patrocinadores. City Vale Informática, Supermercado Preço Popular, Cleusa Calçados, Vereadora Judite Moser Pizeta, Sicove Alto Vale, Meu Bistrô Restaurante, Vereador Vanderlei Moser, Farmácia São José Estilo Farma, Total Pet, Secretário de Saúde, Luiz Carlos Miller, J Desfaxante Contabilidade.